Essa aqui é tudo meu, tudo meu, segura. Ó, tá com a letra M, perfeito. Bom, vou pegar. Tá com a letra M. Pega tudo, irmão. Pega tudo, irmão. Ah, eu vou ter que comer isso aqui. Ah, não, eu vou ter que comer isso aqui. Ah, não, eu vou ter que comer isso aqui. Ai, eu vou pegar isso aqui. Ah, eu vou pegar isso aqui. Eu vou pegar tudo. Eu vou pegar tudo. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Pô, Príncia. Pô, Príncia. Pô, Príncia. Pô, Príncia. Tá pegando, mamãe? Tá pegando. Você tá com mulher? Eu acho que não tem mulher. Belinda. Não, 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 não. Tá pegando. Pra ver o que tem. Tá pegando, né? É que eu peguei pra fazer. É o cara. Não, o que eu peguei é o meu mesmo, o bagulho de cima. Esse aqui está gostoso. Está cheio de foda, mamãe? Parece que esse aqui é muito bom. Esse aqui é cheio de foda. Ela disse que esse aqui está gostoso. Mas é de foda. Ah, é? Pode enxergar que está em promoção. É isso aí. É isso aí.